Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki, seja muito bem-vindo ao meu canal, um canal de autoconhecimento, de empoderamento feminino, aqui nós vamos trazer à tona essa rainha maravilhosa que você é, tá bom? Vem comigo, ó, aciona esse sininho aqui em todas, pra você ser notificado dos vídeos novos que eu fizer, tá bom? Não esquece de clicar em todas, e olha, e você pode também fazer parte deste canal, como? Mandando a tua história aqui em cima, sim, neste e-mail, você manda a tua história pra mim e eu vou fazer um vídeo com a tua história e nós vamos ajudar outras mulheres que estão passando pelas mesmas coisas que você já passou ou pelo que você está passando agora, tá bom? Seja muito bem-vinda, muito obrigada a todos os inscritos, que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Muito obrigada. E o tema de hoje é, por que eu busco o que eu busco? Vamos trabalhar, vamos conversar, mulherada? Você já parou pra pensar no porquê que você está buscando o que você está buscando? Por que você quer o que você quer? Qual o sentido de você querer? Qual o sentido de você almejar? Qual o sentido de você invocar com aquela pessoa e falar, eu quero Aquele, aquela bênção ali, né? Por que que eu estou perguntando isso pra você? Porque eu estou te chamando a refletir comigo sobre isso? Porque muitas vezes, o que nós queremos, o que nós buscamos, não é necessariamente aquilo que nós queremos e que nós buscamos, mas sim faz parte do que? Do nosso ego, o nosso ego, o nosso ego, o nosso ego é tudo aquilo que nós queremos pra de repente mostrar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que nós conseguimos, que nós somos capazes de conseguir, que nós somos capazes de alcançar, que nós somos capazes de obter, vocês estão entendendo? E qual que é o perigo de nós buscarmos o que o nosso ego quer e não aquilo que é essencial de verdade pra nós? Primeiro que nós temos que parar e refletir o que estamos buscando e para que e por que nós estamos buscando? Qual seria o resultado final? O resultado final disso, dessa vitória sobre isso? O que que traria pra nós? O que que traria pra nós? Nos traria, nos deixaria completo ou traria uma alegria momentânea? E vocês sabem, felicidade é aquele momento momentâneo, né gente? Ninguém consegue ser feliz 24 horas, 365 dias por ano, né gente? Ninguém consegue, não tem como, pode ser a pessoa mais rica, milionária do universo, não tem como, porque nós temos traumas, nós carregamos pesadelos dentro de nós, que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia aqui, na vida, aqui na terra, por isso estamos aqui, pra ser evolução pessoal, e muitas vezes a gente confunde, a gente acha que nós viemos aqui pra obter um sucesso, pra ser uma pessoa de sucesso, pra esfregar na cara da sociedade o quão bom nós somos, e quando na verdade o resultado pode trazer até uma tristeza, né? Nós temos aí o exemplo de atores famosos, riquíssimos, que sofrem de depressão, e aí muitas pessoas falam, como que pode? Pode, por quê? Porque buscou a vida inteira aquilo que pudesse saciar o seu ego, mas não aquilo que pudesse saciar a sua alma, que foi de repente o sucesso, que foi a fama, que foi, né? E nós, não é porque não somos famosos, também temos o nosso ego, também temos momentos em que a gente busca coisas que não são reais para a nossa alma, para o nosso entendimento, para o nosso coração, para o nosso espírito, e sim buscando, buscamos coisas que o nosso ego necessita. O ego, muitas vezes, ele pode nos trair, porque o ego, ele muitas vezes, ele nos prende numa gaiola. Sim, porque você quer fazer alguma coisa, você fala, não, não vou fazer porque isso não é bem visto, porque isso não é bem aprovado pelos outros, então eu não vou fazer, e aí você prende a sua alma na gaiolinha e deixa o ego voar, né? Então, eu queria chamar você a refletir sobre esse momento que você está vivendo hoje, o agora, aqui, quando você está assistindo esse vídeo. Você está buscando algo, você está querendo algo, mas eu gostaria que você parasse e refletisse no que você quer isso, o que você busca isso, o que isso é importante para você agora, sempre foi, é importante para você agora? Agora, é uma coisa do teu ego, ou é uma coisa que vai te trazer uma satisfação maravilhosa lá para frente? Ah, Kelly, mas eu, hoje, o que eu busco é uma casa, e eu quero uma casa assim, 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 e eu quero isso, se não for assim, eu vou ficar triste. Por que que você vai ficar triste? Você está querendo provar o que para quem? Ah, eu estou muito infeliz no relacionamento, mas eu tenho de tudo, né, Kelly? Então, como que assim eu vou sair e vou ter menos? Não, não tem lógica. Não, eu quero isso para mim, eu mereço isso. Por que que você pensa assim? É a tua alma falando ou é o teu ego? Ah, eu quero viajar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar em tal trabalho, ou eu quero, ou eu estou num trabalho, mas eu quero crescer de cargo. Eu vou ter que trabalhar muito mais, eu vou ter muito menos tempo para sair, me divertir, mas é o que eu quero. Por que que você quer? É pelo dinheiro? Mas por que que você quer mais dinheiro, se você não vai ter o tempo suficiente para você gastar esse dinheiro? Será que é a tua alma ou é o teu ego? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É muito perigoso escutar o ego, é muito bom você refletir no porquê você busca determinadas coisas e determinadas situações, que muitas vezes pode estar te causando um prejuízo emocional. Pode estar te deixando triste, pode estar te deixando extremamente cansado, pode estar tirando o teu sono de uma forma assim incontrolável, uma insônia, uma dor de cabeça, um... E você está se matando e você não sabeu o resultado, ou você até entendeu o resultado, mas não ter parado para pensar se esse resultado vai ser contínuo, vai ser momentâneo. Porque veja bem, até depois que você obter esse resultado, você terá problemas. Então, pare e reflita se vale a pena alguns desgastes que você está tendo, algumas aceitações que você está tendo, muitas vezes até te auto-sabotando pelo teu ego. Muitas vezes você fala, nossa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que crescer na empresa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas você não entende que o teu tempo vai ser escasso e que você vai deixar de viver outras coisas. Essa é uma reflexão que eu quero deixar para todos vocês hoje. reflita, reflita para depois você não chegar lá na frente e pensar assim, poxa, eu cheguei no resultado que eu queria. Mas está um buraco imenso aqui dentro. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Tchau.